Olá pessoal, você está no Tudo Juntinho Misturadinho, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse belo polvinho, sem precisar ficar contando muito. E para a execução desse polvo, basta que você tenha noção de ponto baixo, aumentos e diminuições. E eu tô usando a linha Anne e a agulha de número 1,75. Eu já fiz vários desse polvo, e aí eu desenvolvi um método descomplicado pra execução, sem precisar ficar contando muito. É claro que pra fazer o distanciamento entre um tentáculo e outro, a gente faz uma continha, mas é bem fácil. Pra você que já tem uma certa prática no crochê, você vai tirar de letra esse passo a passo. E pra você que tá começando agora, se não entender, pausa o vídeo, volta novamente, você vai conseguir também. Vamos começar. Eu começo com um anel mágico. E faço seis pontos baixos. Sempre eu começo com seis pontos baixos, que eu acho que fica mais apertadinho na hora de você fechar essa carreirinha aqui. E assim, nós vamos seguindo com carreiras de ponto baixo, todas em ponto baixo, uma após a outra. Sendo que, à medida que você vê que tá virando uma cumbuquinha, você coloca aumentos. Pra quem já tem uma certa prática no crochê, consegue desenvolver isso tranquilamente. Eu só senti que tá apertando ponto, que tá virando uma cumbuquinha mesmo, aí você coloca aumentos. Pra ficar uma superfície planinha. E se ficar um pouquinho redondinho também, não tem problema, porque o polvinho já tem essa característica. Mas o legal é você ir fazendo aumentos, à medida que for crescendo, carreiras e mais carreiras, você vai adicionando aumentos. Pra que fique uma superfície plana. Até ficar de um tamanho que você queira o seu polvo. Quanto maior essa bolacha aqui, quanto maior esse círculo, maior vai ser o seu polvo. Se você quer um polvinho pequenininho, você faz um círculo um pouquinho menor. Com menos carreiras, no caso. E se você quiser um polvo grandão, aí você vai fazendo mais carreiras, até essa bolacha ficar bem grandona. Pra mim, esse tamanho tá perfeito, e eu vou parar por esse tamanho aqui. Então, assim, aqui eu tô na carreira 14, e eu vou repetir por mais 10 carreiras, sem aumentos. Que é onde ele vai começar a virar uma cumbuquinha mesmo, ele vai começar a ficar todo redondinho. Então, daqui do centro, até aqui onde tá a linhazinha branca, eram as 14 carreiras. E da linha branca até aqui, na base, tem 12 carreiras. Sendo 10 sem aumento, e as últimas duas com diminuições. 5 diminuições numa carreira, e 5 diminuições na outra carreira. Mas, também não fico contando de quanto em quantos pontos, não. Eu joguei as diminuições aqui, ao longo da carreira, aleatoriamente. Por que dessas diminuições? Eu fiz alguns, sem essas duas carreiras aqui, de diminuição. E eu percebi que, à medida que a criança vira esse polvinho de um lado pro outro, ele dá uma afrouxada. E agora, vem a parte dos tentáculos. A gente vai subir aqui, com 7 correntinhas. E descer, fazendo ponto baixo. Aqui, ó. Subimos com um, descemos com o outro. Agora, a gente fecha aqui, com um ponto baixíssimo. E agora, vem a continha, pra separar um tentáculo do outro. Eu vou fazer aqui, 5 tentáculos. Então, eu conto quantos pontos tem, aqui, ao redor dessa carreira. E, já que são 5 tentáculos, eu faço menos 10 pontos. Vamos supor que o total de ponto baixo, aqui, nessa última carreirinha, deu 50. Eu tiro 10 pontos, que são os que vão subir e descer. Os 40 que sobraram, eu divido por 5. Então, entre um tentáculo e o outro, são 8 pontos baixos. Então, ficarão os tentáculos, os 5 tentáculos, sendo que, entre um e outro, 8 pontinhos. Isso é uma média. Então, você vê aí, quantos pontinhos que deu no seu. E faz essa divisão entre um tentáculo e outro. E agora, em cada tentáculo, eu faço 2 carreirinhas de ponto baixo. Uma do lado avesso, desse jeitinho aqui. Subo e desço ao redor desse tentáculo. Aí, aqui, no topo do tentáculo, na hora de fazer essa curvinha, eu costumo fazer 2 ou 3 aumentos. Mas, não nessa primeira carreirinha. Na segunda carreira, já começa a querer encurvar. Que é a tal cumbuquinha que eu falo. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. E viro pra subir com a segunda carreirinha aqui, por volta do tentáculo. Chegando aqui no topo do tentáculo, eu faço os aumentos necessários. Fecho aqui na base, com um ponto baixíssimo. E corto a linha. E agora, já tenho um tentáculo pronto, eu vou preparar também os outros 4. Do mesmo jeitinho. Com todos os tentáculos prontos, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. Por toda a volta. Aqui, eu coloco o marcador, que é pra eu saber onde fica o início e o final dessa carreira. E aqui, quando chega esse cantinho, eu faço uma diminuição pra ele subir um cantinho com formas arredondadas. Todo cantinho desse, eu faço uma diminuição. Pronto, terminei as duas voltas e agora eu corto a linha. Faço um arremate, escondendo a pontinha pra dentro. E agora, com as duas partes terminadas, eu vou colocar os olhinhos. Coloco as duas travinhas no olho. E aqui, eu vou costurar a boquinha e a sobrancelha. E aí E agora tá aqui. Um com cara de feliz e um com cara de bravo. E agora chegou a hora de unir os tentáculos pra costurar. Aí a gente deixa uma pequena abertura pro enchimento. E vamos enchendo até ele ficar bem fofinho. Agora é só fechar a parte por onde colocamos o enchimento e tá pronto. Bom, assim ficou o polvinho, bem bonitinho, bem fofinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!